Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje é uma dica aqui utilizando o absorvente. Toda mulher tem um absorvente em casa, não é verdade? Então você vai pegar o seu absorvente, vai retirar essa abinha dele aqui, essa proteção da colinha e você vai cortar esse absorvente no meio. Eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve, não perde tempo. Ativa também o sininho para receber todas as notificações. Você vai precisar retirar essa abinha aqui do lado. O YouTube está entregando as notificações de vídeos somente para quem está interagindo aqui no canal. Então é muito importante você comentar aqui embaixo e também deixar o like. Feito isso, pessoal, eu cortei aqui um pedaço do barbante, vou pegar aqui o meu suporte do ralo do banheiro, vou medir aqui, né, onde se encaixa melhor nos buraquinhos e vou passar esse barbante entre esses buraquinhos, desse jeito que você está vendo. Depois de passar o barbante, eu pego o absorvente e vou amarrar esse absorvente aqui. Essa dica ela é muito top, já já vocês vão ver para que vai servir. Fica comigo aqui até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado final. Então aqui eu vou amarrando dessa forma. Já compartilha esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, deixa o like para me ajudar aqui na divulgação. Seu like é muito importante. Eu amarrei esse barbante aqui e ele ficou meio que folgado. Então eu venho com outro pedaço aqui fazendo o tipo um X e vou amarrar novamente que é para ficar bem firme. Então é muito importante amarrar duas vezes para não ficar solto. Amarra bem apertado e depois de amarrar corta o excesso do barbante com a tesoura e tá pronto. Você vai colocar lá no ralo do seu banheiro e deixar lá. Eu coloquei no ralo do meu banheiro. Retirei, trouxe aqui para fora, né? Para mostrar para vocês na claridade o quanto de sujeira que tinha aí dentro, pessoal. Então, fazendo isso, não vai entupir as tubulações aí do seu banheiro. Essa dica é muito boa para pegar sujeira. Tem sabonete, tem cabelo, até fiapo da vassoura tem aqui. Muita sujeira. E isso, gente, se você não fazer isso, vai tudo para o ralo e entope tudo as tubulações. E depois você não sabe o motivo. E é isso aí, ó. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Já faz aí na sua casa. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.